O menorzinho sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte, o oitão Garou a vida e pegou num tomão E na favela é o mais porra louca Não vacilou e nem derramou a boca E prazer curtir a rede Porque ele tava no lado do meu Não tenho medo, eu sou o filho do mundo Maior resposta disso, o jeito homem De carro, bicho, eu fiz ela doida E hoje onde eu passo, todas querem me dar Não tenho medo, eu sou o filho do mundo Maior resposta disso, o jeito homem De carro, bicho, eu fiz ela doida Hoje onde eu passo, todas querem me dar Tô ligado Quando tava junto, nem vou sofrer muito Mente instruída Desde que nasci envolvido, entro aprendendo Bota, bota a dor, bota E bota o rachada Em homenagem, meu bebê, meu fachado De carro, bota a dor, bota o rachada Bota, bota o rachada Bota, bota a dor, bota o rachada